Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver E dançando o parcheiro, nega A derramar em você É seu vestido longo, nega Com os vestes, fogo, ombros e joelho É seu vestido longo, nega Se tirar me dá prazer Quando eu chego no riacho Eu vou na tinta, mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo choque Dando cheiro muito amado Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Todo dia eu ia te ver E trazer o parcheiro, nega Pra derramar em você Quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo choque Dando cheiro muito amado Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Beijo, esposa Eita, maravilhosa Tchau Cheio pra um cheiro de maria Romão De forró Meu amigo Jota da Boutique Obrigado meu amigo ré Romão